A nossa discussão continua sobre o poder de premiar e apunhar. Nós falamos no outro lado da fita que o poder de premiar, o poder super forte que acontece em todo o nosso redor, também o poder de punir tem as mesmas características. Se você mostra para alguém que você pode afetar os resultados do comportamento dele como uma punição, ele vai mudar o comportamento dele. De um modo geral, o poder de premiar aumenta o comportamento e o poder de punir diminui o comportamento. Mas como nós vamos ver, as limitações do poder de punir são maiores do que as limitações do poder de premiar. A primeira coisa com o poder de punir, você lembra que o poder de punir é um poder que também, os efeitos do poder de punir também diminuem com o tempo. Vamos dizer que você viu uma família onde um pai bate, está abusando seus filhos. Ele bate, ele está batendo seus filhos todo dia. O que vai acontecer? Uma das duas coisas. Primeiro, ou os filhos vão tentar fugir da casa, ou os filhos vão achar uma maneira de lidar com a dor das batidas do pai. Eles vão aprender de como tolerar esta dor. Esse é um exemplo de uma maneira de onde o poder de punir se diminui, os efeitos do poder de punir se diminuem com o tempo. Outros defeitos do poder de punir. O primeiro defeito é que o poder de punir, punição é difícil de aplicar para um grupo de pessoas. É mais fácil de aplicar apenas para uma pessoa. Quando você está punindo uma pessoa, a pessoa acaba odiando você. Como falamos, o retorno dos efeitos do poder de punir diminui com o tempo. E também é difícil de escolher a punição. É difícil de escolher a punição. Então, essas limitações do poder de punir também, você tem que lembrar isso. Novamente, aqui também você tem o problema com a percepção. Mesmo problema que falamos antes sobre o poder de premiar. Quando você está vendendo uma coisa, vamos dizer que você está vendendo um produto ou serviço. Se o seu cliente não compra de você, você considera isso uma punição? Você considera isso que o cliente puniu você? Isso é uma grande coisa. Porque muitos vendedores pensam assim, eles acham, ah, esse comprador, ele tem o poder de me premiar ou me punir. Novamente, vendedores poderosos, vendedores bons, sabem como recompensar esse pensamento, como eles fazem isso. Eles simplesmente pensam que o cliente realmente é a pessoa que você está fazendo. Você é a pessoa que faça favor para o seu cliente e não vice-versa. Então, qual é a melhor maneira de conversar as pessoas? A melhor maneira é simplesmente usar a combinação entre poder de punir e poder de premiar no mesmo tempo. Vamos dizer que você trabalha num escritório, você tem alguns funcionários que trabalham para você. Você pode usar essa aplicação sutil entre poder de premiar e punir no mesmo tempo, na seguinte forma. Se as pessoas se comportam bem, você cria um ambiente positivo. Se eles se comportam mal, você cria um ambiente negativo. Você começa a gritar, você começa a parecer chato, você começa a aplicar punições. Utilizando, modificando o seu comportamento, dependendo do comportamento dos seus funcionários, essa é uma aplicação das combinações entre os dois. Você tem que saber que para modificar o comportamento das pessoas, você tem que modificar as consequências do comportamento das pessoas. Esta é a regra geral sobre punição e premiar. O próximo fator que afeta a pensamento ou afeta a decisão das pessoas é chamado de fator da consistência. O fator da consistência simplesmente diz que o ser humano precisa de consistência em nossa vida. Quando você acorda de manhã, você quer achar o chão embaixo dos seus pés. Não quer. Você quer, quando você abre a janela, você quer achar o sol lá em cima dos seus. Quando você quer beber café, você quer achar o café dentro da sua xícara. Você quer que, quando você acordar, você quer que sua esposa ainda ame você. E assim por diante. Ou você quer, quando você ir no trabalho, você quer achar o seu emprego. Você quer achar o seu dinheiro no mesmo lugar fixo. Tudo isso apenas para manter esta ideia de consistência. Pensa sobre uma coisa. Pessoas consistentes. Qual tipo de pessoas tem mais credibilidade nos seus olhos? Pessoas com consistência, pessoas que sempre agem exatamente da mesma forma, ou pessoas inconsistentes. Inconsistentes que sempre mudam suas opiniões. O que você respeita mais? A conclusão é simples. Nós respeitamos mais pessoas consistentes. Para nós, a marca de uma pessoa com carácter, ou uma marca de uma pessoa, de um líder, é uma pessoa consistente. Veja o estilo da liderança da Ronald Reagan. Ronald Reagan, na sua campanha política, mostrou para o povo americano que ele usou os mesmos discursos, mesmas palavras, nos discursos 20 anos antes. E os mesmos discursos ele usa neste ano. Ele usou no seu ano atual. Ele usou os mesmos discursos, mesmas palavras, que mostrou que ele é uma pessoa consistente. E pessoas consistentes são pessoas que projetam poder, projetam determinação. Por outro lado, pessoas que recuam são pessoas que perdem poder e perdem força. Veja a maneira de Carter. Jimmy Carter, o presidente dos Estados Unidos, ele foi uma pessoa inconsistente. Quando o Shah da Irã pediu permissão de fazer uma cirurgia no Nova York, Inicialmente, Carter falou, ok, tudo bem, você pode fazer a sua cirurgia aqui. Mas quando o povo iraniano fez manifestações e fez ameaças, Carter simplesmente disse para o Shah da Irã, melhor que você faça a sua cirurgia no México. Depois, quando o povo americano, quando ele recebeu pressão da cabinete dele sobre a decisão, ele concordou que ele faça a cirurgia no Nova York novamente. E no fim, ele fez o Shah, fez a cirurgia no Irã. Essa forma de recuar, de mudar a opinião várias vezes, uma marca de uma pessoa super fraca. Isso diminui bastante o poder e a influência de Jimmy Carter. Então, lembre-se que pessoas com consistência são pessoas que projetam força, projetam poder e projetam liderança. O vendedor pode usar a força desse elemento da consistência quando ele tenta vender um produto ao seu cliente. O cliente pode dizer, eu acho que esse produto vai me servir. O vendedor vai dizer para ele, olha, eu recuo, eu não quero vender esse produto para você, sinto muito. O vendedor vai ficar espantoso com essa reação, vai dizer, por que você fala isso? Eu quero comprar esse produto, mas eu não quero comprar essa versão mais caro, eu quero comprar apenas essa versão. O vendedor vai dizer, não, eu não vou vender para você porque eu conheço você, eu não quero que você comprometa sua empresa comprando um produto de má qualidade para economizar dinheiro. Olha, eu quero, nós somos sócios, nós somos parceiros nesse negócio, faça a coisa certa, faça a coisa certa, compra essa máquina, essa máquina é muito melhor e realmente vai atender as suas necessidades. Essa audacidade que o vendedor fala, essa forma de audaciosa que ele falou com o seu cliente, mostra que o vendedor realmente se importa sobre o seu cliente, é realmente pessoa consistente. Imagina que você visitou seu médico, e o médico recomendou algum procedimento, você falou, não, eu acho que nós podemos fazer isso mais fácil com este procedimento. Se o médico falou, ok, tudo bem, o que você vai achar sobre este médico? Você vai achar que este médico é fraco. Como ele pode, como você pode discutir este assunto com este médico? Impossível, o médico sabe muito mais do que você. Então, a regra sobre a consistência é bem simples. Se você decidiu uma coisa, fica firme com essa ideia, fica firme com a sua palavra, mantém a sua palavra, até que isso doe algumas vezes, faça isso, porque essa consistência vai dar para você muito poder. Não sei se você lembra, mas existia um filme chamado Bridge Over River Kwai, o ponte no Rio Kwai. Este filme foi um filme muito, super famoso. Hoje, até hoje, por exemplo, na Sri Lanka, existe o lugar onde eles filmaram este filme, aquele ponte onde eles filmaram este filme. Apesar do fato que este não foi o lugar verdadeiro onde a história aconteceu, este lugar é um lugar importante para todos os turistas para ver. O lugar onde o filme foi feito. O rio, o ponte sobre o Rio Kwai. Neste filme, um ator inglês chamado Alec Guinness trabalhou o papel de comandante inglês que é um prisioneiro num campo de prisioneiros sobre os japonês. Então, nessa história, Alec Guinness mostrou que ele foi uma pessoa super consistente. Apesar do fato que o comandante japonês colocou aquele prisioneiro dentro de um buraco no chão, apesar de uma semana, aquele comandante saiu com muito orgulho e sobreviveu à pressão psicológica que os japoneses fizeram contra os prisioneiros. Neste filme, o fato que este comandante britânico, comandante inglês, foi tão consistente, deu para ele tão força, tão credibilidade, que até o japonês, o comandante japonês, ficou impressionante com ele. Eu recomendo muito que você assista este filme. Muito, muito. Este filme é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. O melhor filme da guerra que foi feito sobre a guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Excelente. Chamado o ponte sobre o rio Kwai. Vamos ver um exemplo onde você pode usar consistência para vender produtos. Esse truque foi feito pelos vendedores da enciclopédias nos Estados Unidos. Ele funcionou assim. Um vendedor bate na porta e fala com a dona da casa ou fala com a dona da casa, fala para ele o seguinte. O senhor acha que a boa educação é importante para seus filhos? A dona da casa responde Sim, eu devo dizer sim. Então, o vendedor continua. Você acha que crianças que fazem seus lixões da casa recebem notas melhores na escola? A dona da casa responde Sim, eu devo dizer sim. Você acha que livros de referências tipo enciclopédias ajudam nas lixões da casa das crianças? A mãe diz Sim, claro que sim. Então, bem, eu tenho livros de referências tipo enciclopédias. E assim ele começa a vender sua enciclopédias. Esse é chamado método que você coloca o seu cliente num canto onde ele não tem uma saída. Você força ele de criar, de tomar uma posição tipo posição como nós falamos no processo da colagem ou compromisso mental. O cliente faça tomar uma posição sobre 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 o produto ou serviço ou o cliente está entrado numa numa sequência de sim. Sim. Sim, você percebeu. Educação boa, boa educação é importante para os seus filhos. Sim. Filhos que, crianças que fazem seus lixões da casa recebem notas melhores. Sim. Livros de referências tipo enciclopédias. Ajudam as crianças das lixões da casa. Sim. 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 Essa sequência de sim causa que as pessoas vão dizer sim no final. Essa sequência é consistência causa que as pessoas vão decidir de comprar de você no fim. Mais um exemplo. eu vou mostrar para você um exemplo antiético onde a consistência funciona. Essa técnica é chamada técnica de bait and switch ou no inglês é chamada bait and switch mas no português é chamada isca e troca. O método é bem simples. Você coloca propaganda no jornal. Temos aqui uma geladeira excelente geladeira tamanho X marca tal com preço de vamos dizer 700 reais. Então todo mundo chega lá na loja todo mundo quer comprar geladeira mas quando eles entram na loja eles percebem que o funcionário cumprimenta os clientes e fala eu sinto muito mas a geladeira que você viu na propaganda nós já acabamos de esgotar essa geladeira mas temos uma geladeira aqui que é melhor custa apenas 100 reais a mais porque você não compra essa geladeira e os clientes acabaram comprando essa geladeira o que aconteceu aqui as pessoas que decidiram entrar na loja e comprar naquela loja apesar do fato que a geladeira acabou desde que eles estão prontos para comprar desde que estão na loja onde eles podem achar esse produto e desde que eles recebem uma oferta de comprar outro produto ele vai acabar comprando esse produto claro que isso é uma coisa antiética mas muitas pessoas estão utilizando essa regra esse truque de isca e troca isca coloca propaganda de isca faça que o cliente entre na loja e faça um compromisso mental com essa loja e quando ele está na loja ele vai continuar o compromisso mental criando uma consistência e acabando de comprar da loja então vamos resumir novamente a regra de consistência sempre sempre tenta criar uma uma consistência mostra que você é uma pessoa firme e consistente no seu comportamento na sua palavra se você decidiu ou fez uma decisão manter essa decisão fica firme com essa decisão mostra para o seu cliente se você quer vender uma coisa mostra para o seu cliente que você é uma pessoa que quer apenas o melhor para o seu cliente e não vai comprometer outras coisas produtos inferiores e se tudo isso cria credibilidade mostra que você é uma pessoa de carácter mostra que você é uma pessoa forte e se vai ajudar você na sua vida profissional como gerente e também na sua vida como vendedor você vai vender muito mais a próxima método que nós vamos falar agora é chamada o método de o último fator sutil que é feita a decisão chamada o fator da associação vamos ver como esse fator funciona você provavelmente já ouviu falar sobre as famosas experiências da russo médico chamado Ivan Pavlov no começo do século ele fez uma série de experiências com cachorros e sinos ele colocou por exemplo um cachorro ele colocou uma comida e cada vez que ele deu para ele uma comida ele tocou uma campanha ou tocou um sino então o que aconteceu cada vez que o cachorro cada vez que o cachorro ouviu o sino ele começou a salivar porque ele recebeu a comida então Pavlov continuou ele fez ele fez o seguinte ele em vez de em vez de colocar a comida ele simplesmente colocou o cachorro colocou o sino e tocou o sino e o que aconteceu naturalmente apesar do fato que não teve comida o cachorro salivou esse é um exemplo de a força da associação como essa força funciona em nossa vida simples vamos dizer que você colocou você pode ver isso claramente em muitas propagandas você veja um grupo de homens bebendo cerveja desfrutando realmente passando um bom tempo na companhia daqueles homens tem uma mulher super bonita com biquíni agora você pode me dizer qual é o problema onde você tem essa associação a resposta é simples a cerveja está sendo associada com um sentimento excelente e agradável uma experiência agradável de ficar em um ambiente com outros homens com uma mulher super bonita e a mulher super bonita é simplesmente um vínculo que você não pode deslanchar da cerveja então quando você pensa sobre a cerveja você vai pensar sobre uma mulher bonita essa mulher bonita vai criar essa sensação agradável e boa que vai causar você de usar quando você pegar uma cerveja então quando você entra na loja para comprar uma coisa você vai ver a cerveja imediatamente na sua subconsciência você vai associar essa cerveja com uma experiência de uma experiência agradável de ficar em um ambiente de uma mulher bonita você participou por exemplo num car show onde eles mostram os novos modelos do carro e no car show você pode perceber mulheres super bonitas modelos ficavam na frente do carro como papel o único papel simplesmente ficar na frente do carro fazendo absolutamente nada você pode dizer qual o papel daquelas mulheres a resposta é simples essas mulheres bonitas tem apenas apenas o papel de criar uma associação positiva entre positiva e agradável entre o carro entre a experiência do carro com uma experiência positiva nossa mente não vai saber como deslanchar como desvincular essa associação entre entre o carro e uma experiência positiva com a mulher bonita e você vai acabar comprando este carro porque você vai pensar sobre este este experiência agradável você nunca viu por exemplo uma propaganda na tv de um carro onde o carro está no trânsito ficando parada no trânsito não eles mostram para você sempre o carro andando nas montanhas com uma mulher bonita no seu lado por que? porque simplesmente associação você vai associar a experiência de comprar o carro com essa experiência agradável de uma mulher bonita no seu lado quando o carro está andando nas montanhas é por isso o rei do gado está vendendo também boi gordo você viu a propaganda do rei do gado vendendo boi gordo por que? simplesmente novamente nós não podemos desvincular o papel do rei do gado na série da tv com o dono de uma fazendeira com muitos gados nós não podemos fazer isso o relino está vendendo tênis Nike por que? porque novamente nós não podemos desvincular desvincular a tênis de Ronaldinho esse é um exemplo do poder da associação no rádio por exemplo eles colocavam o melhor eles colocavam produtos propaganda de alguns produtos após do melhor canção após da canção que ganhou o prêmio porque novamente para vincular uma experiência agradável de um melhor canção do canção muito bom com um produto com um produto nós podemos ver outros exemplos mas para fazer uma fazer isso de uma forma bem bem resumida eu quero que você lembre que associação deve ser associação não exagerada associação prazerosa associação agradável mas que não toma atenção inteira esse é o motivo porque muitas pessoas estão fazendo negociando coisas onde num restaurante num ambiente excelente porque num restaurante onde você tem ambiente excelente tem uma distração agradável distração agradável que causa as pessoas decidirem em seu favor agora desde que nos falamos sobre o restaurante eu vou contar para você um segredo aqui muitas pessoas entendem muitas pessoas quando você quando eles acham que é suficiente levar uma pessoa para o restaurante esse vai resolver os problemas mas não é eu quero que você entenda que quando você negocia com uma pessoa dentro do restaurante melhor que você negocia primeiro após de comer ok ou após de ter um estômago cheio você tem que dizer coisas positivas quando um ponto positivo está acontecendo por exemplo quando o garçom está trazendo a comida esse é um ponto positivo nesse ponto você pode dizer uma coisa agradável coisa positiva sobre sua você pode mencionar sua empresa quando você está esperando por a comida melhor que você não mencionar sua empresa porque esse é um ponto baixo na conversa quando o garçom está trazendo sobremesa esse é um bom ponto de falar novamente sobre sua empresa novamente a ideia que existe durante o almoço durante o jantar existem pontos altos e baixos você tem que saber como associar como vincular os pontos altos com experiência agradável no restaurante quando a comida está chegando quando você quando a sobremesa está chegando e quando você evita mencionar sua empresa quando o seu produto o seu serviço ou até você mesmo quando você quando você está num ponto negativo ou ponto baixo naquela conversa este ponto baixo pode ser quando uma interrupção ou o garçom está demorando com a comida ou o garçom está demorando com as bebidas é assim por diante vamos ver mais um exemplo você lembra a propaganda da Hollywood Cigarettes essa propaganda você pode ver um grupo de pessoas ativas escalando montanhas andando no deserto fazendo coisas loucas mas desfrutando a vida vida muito ativa então você sabe como associar uma experiência prazerosa de uma pessoa no outdoor pessoa no campo no mato como ele desfruta como você desfruta essa experiência e você vincula essa experiência positiva de macho machoism de uma pessoa homem vinculado a ideia de machoism com cigarro e novamente tem aqui um apelo para o sexo falando sobre sexo tem pessoas tem executivos que sempre no ambiente deles colocam pelo menos duas mulheres super bonitas como secretárias novamente a ideia a ideia aqui é o seguinte se você tem mulheres bonitas no ambiente daquele executivo você vai lembrar essa experiência do encontro com aquele executivo e você vai lembrar isso de uma forma muito positiva de uma experiência agradável então usa essas técnicas de usa a técnica de associação lembre-se que uma vez que uma associação está sendo feita é difícil de desvincular a associação prazerosa de você mas lembre-se também que associação pode ser também associação negativa evita essa associação negativa então vamos resumir novamente as regras que aprendemos até agora as regras que dos fatores sutiles que afetam a decisão das pessoas falamos sobre a regra de a regra de gostar que quando as pessoas gostam gostam o fonte este fonte tem mais chance de convencer as pessoas falamos também sobre a regra de reciprocidade se você pode fazer uma coisa pra alguém pra criar um desequilíbrio aquela outra pessoa vai querer fazer uma coisa pra você também falamos também sobre a regra de escassar escassar de matéria escassar de tempo escassar de informação utilizando a palavra segredo também falamos sobre sobre a regra de associação falamos também sobre a regra de autoridade falamos sobre também a regra de comparação modelando pessoas falamos também sobre a regra de punir e premiar e também falamos sobre a regra de colagem e consistência todas essas regras você deve aplicar todos esses fatores você deve aplicar na sua mensagem quando você quer convencer as pessoas nossa discussão continua na próxima fita onde nós vamos aprender a terceira parte deste curso o parte da logos nos falamos sobre o ethos como criar uma impressão ética como criar credibilidade depois falamos sobre pathos pathos como distorcer a percepção das pessoas sobre nós utilizando atalhos mentais utilizando esses fatores sutils agora nós vamos falar sobre como utilizar logos como utilizar palavras por palavras frases palavra por palavra para convencer as pessoas eu vou te encontrar na próxima fita até já todas �izo semuncie vc vc Tchau, tchau.